O colete à prova de balas, a espingarda calibre 12 de fabricação artesanal e a submetralhadora, também caseira, foram apreendidos num lote. Segundo a polícia, as armas pertencem a este rapaz, Maicon Augusto Soares Ribeiro da Silva, de 19 anos. E o jovem teria usado o armamento para roubar um carro e, assim, pagar uma dívida. Cerca de R$ 1.300,00 de dívidas de drogas e os indivíduos disseram que ele teria que efetuar o roubo de um veículo para poder pagar parte dessa dívida. Assim que cumpriu a missão, Maicon voltou para o bairro onde mora, escondeu as armas e os comparsas fugiram. Segundo ele, o pessoal deixou lá na região e foi embora com o carro. E ele ficou para trás, a gente recebeu as informações e conseguimos fazer a prisão dele. O suspeito foi detido depois de uma denúncia e negou tudo. Você assume que você participou ou não? Não. Você foi reconhecido? Não participei, não. O carro roubado pelos bandidos é este modelo popular. O crime foi na região leste de Belo Horizonte. A vítima chegava em casa com a mulher e com a filha de 5 anos quando a família foi rendida por 3 bandidos armados. Os criminosos ordenaram que todos saíssem do veículo e, por pouco, não levaram a criança. Logo depois do roubo, os ladrões fugiram. A polícia ainda está atrás do carro e dos assaltantes. Eles já são conhecidos por ostentar as armas nas redes sociais. Nesta foto, Maicon aparece segurando a submetralhadora que foi apreendida. Nesta outra, um jovem da mesma gangue faz pose exibindo armamento pesado. A PM estava monitorando o grupo desde que apreendeu um revólver calibre .38, nas mãos de um adolescente de 17 anos. Ele também faria parte do bando. A gente está em diligência ainda, está levantando mais informações para a gente poder conseguir localizar o veículo da vítima junto com os outros autores.